26, processo 48.500, 24, 55, 2011, 16. Pedido formulado pela Chimai, empreendimentos e participações limitadas de alteração de serviço público para produção independente de energia do regime de exploração da UHS. Dourados, São Joaquim, Esmeril, Gaivão Peixoto, Capão Preto, Chibarro, Mensóis e Brutis. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Em 23 de maio de 2012, a Chimai requer a alteração de serviço público para produção independente do regime de exploração das usinas hidrelétricas abarcadas pelo contrato de concessão de geração 2 de 2011. Já estão elas abaixo listadas. São 8 usinas, uma com 800 kW, que vale destacar, é a última, e a primeira que tem 10.800, essas duas vão ser objeto de imensão específica durante o voto. Por meio da nota técnica 270 de 2012, a ECG recomendou o provimento parcial do pedido com posicionamento favorável à alteração do regime de exploração das 8 exceções feitas a Buritiz. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 26 a 28. Em todos eles, a Procuradoria chancelou as minutas de resolução, as quais estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. Srs. Toros, eu vou destacar aqui primeiro que, no parágrafo 3º do voto, no item 4, tem a observação da ECG de que o empreendimento de geração Buritiz, por ter potência instalada não superior a 1.000 kW, não faz jus à alteração do regime de exploração, conforme disciplinado na Resolução 467. A Resolução 467, em consonância com o disposto em lei, permite a alteração do regime de exploração para usinas compreendidas entre 1.000 kW e 30.000 kW. Nesse contexto, cumpre aprovar de forma parcial o pedido de alteração de regime em tela, o que nos termos dos normativos é indicado, em seja para usinas hidrelétricas dourados, São Joaquim, Esmeril, Gavião Peixoto, Capão Preto, Chibarro e Lençóis, a redução de 50% nas tarifas de uso dos sistemas, a desobrigação de aplicação de recursos no PID, a inclusão da Schemann Hall de vendedores que possuem a prerrogativa de comercializar energia com o consumo do final e o pagamento pelo uso do bem público durante o período de 5 anos, dado que o prazo remanescente da concessão é superior a esse período. A propósito do último ponto, observa-se que a SCG, com base na fórmula de cálculo definida no artigo 4º da Resolução 467, apurou os valores de pagamento anual pelo BP apresentados na tabela 2. Estão os valores indicados pelas 7 usinas que fazem jus à alteração de regime. E, mais uma vez, a usina Buritis não será contemplada com a alteração de regime. E aí, vale destacar a situação da Cefur. E aqui, senhoras e senhores, é importante observar o seguinte. Abaixo de 10 mil kW, nenhuma usina paga a Cefur, nenhuma usina hidrelétrica. No caso, em tela, quase todas as usinas se enquadram nessa situação, exceção feita a usina Dourados. Portanto, eu vou me ater aqui a enfrentar a discussão sobre a Dourados, dado que as demais já estavam isentas. Passo, então, ao item 7. Dos oito empreendimentos de geração otorgados a Chimai, apenas a UHE Dourados não atende ao requisito legal, ou seja, ter capacidade instalada inferior a 10 mil kW. O que exige do agente o recolhimento de valores relativos a esse encargo. Entretanto, o parágrafo 4 do artigo 26 da Lei nº 9.427, inserido pela Lei nº 9.648, estabelece outro critério que também confere isenção de pagamento de compensação financeira, qual seja, a isenção incide sobre a energia elétrica produzida por empreendimento de geração que atende, cumulativamente, os seguintes requisitos. Ser definido com o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a mil e igual ou inferior a 30 mil kW, destinado à produção independente ou autoprodução, e ter iniciado a operação comercial após 27 de maio de 1998. Aqui, senhor leitores, com a alteração de regime, a Dourados faria jus ao primeiro requisito, ela preencheria o primeiro requisito. No entanto, a operação comercial dela ocorreu bem antes de 1998. Isso aconteceu em 1926. Apesar disso, e aí eu estou no parágrafo 10, a SCG, na nota técnica 270, manifesta entendimento de que, em razão da circunstância de ter sido otorgada em 1997 com a potência de 6,4 MW e de ter sua potência ampliada para 10,8 MW em 2001, é adequado afirmar que a UHE Dourados, por ter iniciado sua operação com a potência superior a 10 MW após 1998, fique isenta do pagamento da CFO. No ponto, o argumento externado pela SCG não encontra amparo no parágrafo 4 do artigo 26 da Lei nº 9.427, e tampouco no parágrafo único do artigo 5 da Resolução Antiga 467, de 2011. E aí está a observação de que a isenção, no caso das usinas que têm mais de 10.000 kW, somente será concedida caso a operação comercial tenha ocorrido após 27 de maio de 1998. Constata-se dessa disposição não haver espaço para tratar a ampliação pela qual foi submetida a UHE Dourados de forma diferente de qualquer outro empreendimento de geração. E conferir o entendimento de que o termo operação comercial refere-se ao momento em que a usina passou a ter potência instalada superior a 10 MW. Devido à ampliação, a UHE Dourados superou a faixa de 10 MW de capacidade instalada, o que impediu de continuar isenta do pagamento da CFO por conta da perda do amparo estabelecido no artigo 4º da Lei nº 7.990, de 89. E o fato de ter sido submetido a processo de potenciação, o que viabilizou o aumento da potência instalada, não caracteriza novo empreendimento de geração a ponto de desconsiderar a fase anterior, ou seja, desconsiderar que está em operação comercial desde 1926, antes, portanto, de 27 de maio de 1998, que é o requisito exigido para que se faça ajuste à isenção, no caso dos empreendimentos com mais de 10 MW. Portanto, eu aqui tenho o entendimento, no sentido de que não é possível isentar a UHE Dourados do pagamento da CFO, dado que está em operação comercial desde 1926. Diante da necessidade de alteração no regime de exploração em respectivo enquadramento de PCH dos aproveitamentos hidrelétricos otorgados a XIMAI, à exceção da UHE Bretis, torna-se imperiores a ditar o contrato de concessão de geração 2 de 2011, de modo que esse instrumento passe a regular de forma simultânea na exploração da Guaia Buriti, sob o regime de serviço público de geração, e das PCHs Dourados, São Joaquim, Esmeril, Gavião Peixoto, Capão Preto, Chibar e Lençóis, sob o regime de produção independente de energia. Em razão das circunstâncias de o contrato de concessão 2 de 2011 estabelecer em sua cláusula primeira que a exploração da geração otorgada à concessionária constitui concessão individualizada, não se verifica óbvio seu tratamento nesse contrato de empreendimentos de geração com regime de exploração e enquadramento distintos. Bom, aqui é só uma observação do item 19, sobre a representação desses agentes na CCE, que eles vão ser representados com dois perfis distintos, dado que alguns são produção independente de outro serviço público, mas vale lembrar que essa, que é o serviço público, que é a Buriti, conforme já definido no despacho 1959, quando houver o término do prazo de outorga, não haverá necessidade de reversão dos bens ao poder concedente e a exploração poderá ser continuada com mero registro. Por fim, destaca a SCG que, segundo informações prestadas pela SEM, a Chimai não possui contratos de venda de energia atrelados às usinas Dourado, São Joaquim, Esmeril, Gavião Peixoto, Capão Preto, Chibarri e Lençóis, que decorram do processo de desverticalização nos termos do inciso 2º do artigo 2º da Resolução Normativa 167 de 2005. A Chimai possui contrato de compra de venda de energia elétrica com a CPFL Paulista, firmada em 3 de maio de 2002, com prazo de suprimento compreendido entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2013, 2012, na verdade, cujo lastre envolve as usinas acima mencionadas. Trata-se de contrato entre partes relacionadas, aprovadas por meio do ofício 682 de 2002 da SFF, e cujo preço do contrato, assim como o correspondente valor de repasse, segue o disposto da Resolução Anel 2.2 de 2001, em especial no tocante à adoção do valor normativo como referência de preço, na verdade, como referência para repasse tarifário. Por ser contrato firmado sob a égide do artigo 10 da Lei nº 9.048, torna-se devido observar as disposições que foram livremente pactuadas, entre as quais as abaixo transcritas. Deprende-se do disposto acima, que a revisão de preço só pode ser motivada em virtude de alteração de tributos, desde que de comum acordo entre as partes. Com efeito, o contrato firmado entre a Chimai e a SPFL e a Paulista não se enquadra no inciso 2 do artigo 2º da Resolução nº 167 de 2005, o que impede a aplicação direta do disposto no artigo 8º da Resolução normativa nº 167 de 2011. É oportuno considerar ainda que, para efeito de repasse tarifário, o preço desse contrato é ponderado com o VN aplicável à PCH. Dado que os benefícios a serão feitos pelas Chimai são os mesmos de qualquer produtor independente que suporta o aproveitamento hidrelétrico com característica de PCH, não se mostra razoável revisar o valor do contrato, cuja referência de preço para fins de repasse tarifário já contemplou tais benefícios, pois a anel da definição do VN aplicável à PCH não promoveu a diferenciação em relação ao regime de exploração. Diante do disposto que consta o processo em tela, voto por emitir resolução autorizativa conforme a minuta anexa, mediante a qual se estabelece em 50% o percentual de redução a serem aplicadas a TUSD e a TUSD relativa às PCHs Dourado, São Joaquim, Esmeril, Gavião, Peixoto, Capão Preto, Chibarro, Lençóis, todas otorgadas a Chimai. Aprovar a minuta do primeiro tema aditivo ao contrato de concessão 2 de 2011, por meio do qual se altera o regime de exploração das usinas, se enquadram os empreendimentos como PCHs e se estabelece o valor do pagamento do BP, me como se regula a concessão dos empreendimentos, estabelecer que a alteração do regime de exploração do BH é dourado, e respectivo enquadramento de PCH não isenta a Chimai do pagamento de Sefur. É o voto. Em discussão. Nesse caso aqui, esse único empreendimento aqui, Buritis, parece, aquele de R$ 800, permanece como serviço público, que não tem como converter para produtor independente. De acordo com a nossa resolução e com a lei, não. Mas o que a gente já definiu em vários precedentes, é que com o advento da legislação, que agora afasta a exigência de serviço público para essa usina, isso já é automaticamente feito. Ela já automaticamente, com o advento da legislação, ela não mais é encarada como uma usina de serviço público. Ela pode ser encarada como uma usina de registro. Você não precisava de um ato declaratório? Para todos os efeitos, só tem um contrato de concessão dizendo que é de serviço público, né? A gente não tem adotado, né? A gente só tem feito no final dos... A gente tem feito isso no final do prazo de concessão. No final do autor e converte em registro. Mas, assim, estamos comungando o entendimento que hoje, de acordo com nossos precedentes aqui, ela já é um... Quer dizer, para ser autoprodutor ou produtor independente, você tem que ser um outorgado. Como ela vai ser um registrado, se quer outorgado. Mas ela guarda a característica de produção independente. É, aqui é o seguinte. Tem uma observação que é importante fazer. que como ela está abaixo de mil, ela tem direito aos descontos independentemente do regime. É só para aquelas que estão entre mil quilowatts e trinta mil é que há exigência de que seja produção independente ou autoprodução. Então, aqui, a conversão de regime não tem qualquer efeito prático. Porque ela já não paga C-FUR. E os descontos ela já tem por estar abaixo de mil. Então... Então já está se beneficiando dos descontos. Já. Não precisaria alterar o regime. É, por isso que a lei só previu para aquelas que estão entre mil e trinta mil. E a resolução foi no mesmo caminho. É, aqui a preocupação só que essa empresa, Chimai, continuaria como concessionária de serviços públicos por empreendimento de 800 quilowatts. É. Mas ainda que ela se beneficia desses descontos, porque todos os demais estão sendo convertidos para produtora independente. E uma concessionária de serviços públicos tem algumas obrigações próprias de concessionária de serviços públicos. Ainda que goze dos descontos. Eu estou dizendo aqui, mas parece que não há como deixar de considerar essa como serviço público no momento. Só quando vencer a concessão. É isso, né? É isso. Foi a definição nossa recente. Está nesse despacho que foi aqui citado. Em que a gente... Bom, está no despacho aqui. Não estou lembrando. Eu fui, inclusive, o relator desse despacho. O número dele está aqui indicado. Foi o despacho em que nós definimos que ao final das concessões de serviços públicos desses empreendimentos, não há necessidade de reversão e ela segue como registro. Ela pede um registro e segue a exploração. Mas no curso dos contratos de concessão a gente não prevê alteração. A não ser para aquelas hipóteses em que a usina está até hoje sem construção. Que a gente já fez a revogação das correspondentes outorgas. Mas para aquelas que estão outorgadas em operação a gente não mexeu. A minha preocupação é só com essa questão, vamos dizer assim, mais burocrática. Porque acaba tendo uma concessionária de serviços públicos. Ela tem uma concessão de serviços públicos de uma pequena, de 800, no caso. E que de ordem prática isso é um produtor independente. Até por essa característica que ao final ela não precisa ser revestida. Essa questão toda. Ela goza dos benefícios. Então, mas enfim, se não tem jeito é... Acaba do termino que no final é só rótulo. É, é rótulo. Porque ela já tem o desconto, ela já não paga a CIFU. Então é só um rótulo. É, eu estou dizendo aqui a bem da verdade, se for levar o peda-lento, uma concessionária de serviços públicos tem algumas obrigações diferentes do produtor independente. Inclusive de fluxo de informações e tal. É isso que eu estou preocupado. E aqui nós não precisaríamos, evidentemente, ter essa preocupação com uma concessionária que só tem esse empreendimento de 800. Então o ideal mesmo era se a gente pudesse converter também essa de 800. Que aí ficaria completamente regularizado. Toda empresa seria uma concessionária de uso de um bem público. Não teria a condição de concessionária de serviço público. Mas, em um efeito prático, de fato, não tem... Do seu ponto de vista de preço, tarifário, de controle, não tem tantos assim. Mas, enfim... Aqui é um aspecto curioso. Quando é objeto de registro, que o nosso entendimento atual é de que nesses casos ela é automaticamente considerada como registro, não mais concessionária, aí não tem regime de exploração. Então por isso que não faria sentido a gente transformá-la para produto independente, porque o registro não tem regime de exploração, produtor independente ou autoprodutor. Então aqui fica nesse... É esquisito, fica um limbo. Mas é quando acabar a concessão, se ela quiser permanecer com a continuidade da exploração, ela pede um registro. E sobre... Não, eu ia só comentar que talvez esse caso, então, aqui da... Daquela primeira lá, como é que é o nome? Dourados, né? Já fica como uma regra, se todos nós concordarem. Eu concordo com o encaminho do diretor que a ampliação não descaracteriza a entrada em operação anterior. Portanto, ela, mesmo que ela ultrapasse a barreira dos 10, ela não goza do benefício. Eu, particularmente, concordo que é sim. Essa discussão, Romeu, ela se... Vamos poder dizer que ela se perde um pouco, diante da determinação que a gente deu no dia 3 de julho, passada agora para a SRG, para que avaliassem 60 dias, né? Sobre a questão de avaliar a necessidade, né? De recolhimento de compensação financeira para as usinas hidroelétricas com capacidade instalada superior a 10 mil kilowatts, objeto de enquadramento como PCH. Não sei se você se recorda. Acho que o doutor João não estava presente nessa reunião de 3 de julho, pelo menos quando esse processo foi julgado. Então, eu concordo com o caminhamento proposto, mas aí a SRG está incumbida de fazer uma análise mais abrangente e o resultado a que chegar, certamente, vai se aplicar ao caso. Ali, Ito André, eu acompanhei, de fato, eu não estava presente no momento da deliberação, mas eu acompanhei até porque na prévia, no dia anterior, a gente chegou e discutiu o tema, né? Mas aqui tem uma peculiaridade, que ela, embora de fato, se ela tivesse entrado em operação depois de 98, ela não devesse pagar a CFU, aqui a data de entrada na operação comercial dela é muito anterior, então ela não preenche o outro requisito. Então, há uma peculiaridade em relação àquele caso que foi decidido. Aqui o problema é o fato dela ter entrado lá em 1926. Essa é a razão pela qual ela não consegue a isenção como resultado da convenção de regime. Podemos? Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Bom, eu então proclamo que a diretoria decidiu emitir resolução autorizativa fixa no desconto, Natuja e Natuja, para as PCHs, Dourado, São Joaquim, Esmeril, Gavião Peixoto, Capão Preti, Barra de Lençóis, aprovar o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 2 de 2011, estabelecer que a alteração do regime de exploração da UHE, Dourado, se o respectivo enquadramento de PCH não isenta a CHI mais do correspondente pagamento de CEFUR. Próximo item. Na verdade, editor, Frederico, eu peço o seguinte. Podemos chamar os itens 26 e 27 em uma... Na verdade, 27 e 28 em uma única oportunidade. Eu leio só o dispositivo, que a questão é idêntica a essa que foi agora votada. Eu votei antes o 26, porque o 26 tem essa peculiaridade da Dourados e também daquela usina que está abaixo de mil. Os demais não têm qualquer peculiaridade. Então, basta a chamada dos dois em conjunto, eu leio os dispositivos e a gente submete a votação.